E minha irmã de Grosso, Maurício está por aí, eu convidei o prefeito, eu convidei no Facebook, eu fiz um convite para a população e fiz um convite também endereçado ao prefeito, aos prefeitos, aos dois prefeitos, eles estão por aí, vieram ou não? Porque eu convidei, eu queria muito que eles estivessem aqui hoje, até porque eu disse na minha página no Facebook que eu abriria o microfone para eles, então se eles estiverem por aí ou se chegarem, alguém me avise, e eles quiserem falar para rebater alguma coisa, eu, a gente recebe o microfone a eles, viu? Isso aqui é uma questão democrática, mas estão por aí não, você viu? Mas, eles devem ter pedido a alguém para vir gravar, com certeza. Primeiro eu quero me solidarizar a dor que hoje passa toda grossa, praticamente, porque o nosso amigo Roberto não era amigo só de uma ou duas pessoas, Roberto era um rapaz muito querido, filho de um homem muito íntegro, muito correto, e eu quero me solidarizar a família de Roberto, através do meu amigo Josimar, e eu tenho a certeza, Josimar, que as portas de Deus estão abertas para receber Roberto de braços abertos, porque os homens bons vão para a fé de Deus, me solidarizam a dor de vocês. Meus irmãos, agradeço primeiramente a todos e a todas que se dispuseram a vir, nos ouvir na tarde e noite de hoje, e às suas casas. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas a primeira delas é o que vocês já sabem. Grossos não perdeu um policial. Grossos perdeu um homem que gosta do que é correto, que gosta de ver a sociedade, funcionando direito. Grossos perdeu um trabalhador que gosta do que é correto, que gosta de ver as coisas funcionando direito. Essa semana, os meus chefes me ligaram e perguntaram se eu conhecia João Deó. A pergunta foi mais ou menos assim, às 14 horas e 29 minutos, meu delegado regional me ligou e disse, tu conhece João Deó? Digo, sei. É seu adversário aí, Grossos? Digo, é, pode até ser, nós estamos indo a uma indiferença, mas já fomos aliados. Pois é, ele fez lá por Natal pedindo para tirar você de Grossos. Eu disse isso agora. Eu comentei isso, nós estamos no sábado, na quinta-feira. Na sexta-feira, o meu delegado geral também, no contato telefone comigo, me confirmou que estaria me tirando de Grossos, atendendo a pedido de dois deputados. Um não teve força, conseguiu mais um e retirou o delegado João de Grossos. desde que a portaria foi publicada hoje no diário oficial, já concretizando aquilo que a gente havia previsto. Desde amanhã de hoje, que não sou mais delegado em lá. Eu sei o que sou, e sei porquê vim para cá. Eu vim para cá para contribuir com esses homens da polícia militar, que aqui não tinham uma delegacia para dar continuidade ao trabalho que eles primordialmente faziam e ainda fazem. Eu vim para cá porque quis, vim para o desejo meu de contribuir com a tranquilidade, com a paz social da minha cidade. Eu não vim para cá para perseguir ninguém, até porque não há um fato que diga que Johnson perseguiu alguém. Eu gosto da paz, do amor. E sei que toda a Grossos, toda a Grossos, exceto bandidos e criminosos, que são poucos. Perceberam que Grossos ficou mais tranquila depois da chegada do delegado Johnson Grossos. A primeira coisa que fiz, num fato inédito, que numa reunião com a juíza de Área Blanca, era doutor, doutor, não está mais chegando o problema aqui não. Foi o que o senhor fez. Doutor, eu, no momento histórico da atividade policial, eu reuni todos aqueles que eu, que eu tinha conhecimento que estavam envolvidos com a criminalidade e chamei e alertei que iam ser presos, ou se mudassem, ou parassem, e muitos foram embora e Grossos ganhou porque Grossos ficou mais tranquila. Na minha gestão, é com muito orgulho, com muito orgulho, que lembro a Grossos, que durante a minha gestão, que foi de setembro do ano passado até agora, não teve um homicídio sequer no município de Grossos. Na minha gestão, teve apenas um assalto lá na Serra, na casa de um amigo nosso. Que é inclusivo. Identificamos, é bem verdade que com a ajuda do padacho dele, né? O padacho do menino deu ajuda. Identificamos os culpados e estão presos. Se fosse uma prisão irregular, a justiça já havia faltado. Mas estão presos ainda, sendo processados, pagando o crime que fizeram. Os furtos diminuíram. A paguna sem Grossos diminuiu. A cidade era visível e as pessoas comentavam. Rapaz, Grossos está melhor. Mas, um fato que me chamou a atenção. O prefeito e o seu irmão, eles não se solidarizaram com o amigo sábio, que teve a sua casa invadida por dois maliantes. Eles não se solidarizaram com o sábio. A sua mulher estava grávida, o seu filho se escondeu dentro de um pote, foi humilhado, ele fica na casa dele, pai de família e trabalhador. Eles não se solidarizaram com o sábio. Eles não se solidarizaram com o sábio. Eles pagaram o advogado para defender quem? O criminoso. Eles não pagaram o advogado para defender o sábio. Eles pagaram o advogado para defender o criminoso. Durante a minha gestão, como delegado de Grossos, tive o apoio incansável, total da polícia militar. E foi reconhecido pelos nossos comandantes a parceria inédita, porque a polícia militar e a polícia civil é como se fossem duas irmãs. Porque sempre uma irmã não tem uma arranhada com a outra. Mas aqui em Grossos, a parceria é a 100%, total, com a harmonia perfeita, em benefício de quem? Da comunidade de Grossos. Um trabalho feito, uma parceria louvável com o sargento Soch e os policiais, os outros todos que passaram por aqui. Yuri, Maia, Jonas e todos os outros, vamos esquecer de ninguém. Todos uma parceria perfeita, uma atenção decente com o delegado de Grossos. Mas com respeito recíproco, em benefício da sociedade de Grossos. Mas, durante esse período, a prefeitura de Grossos, e até hoje, nunca, nunca, deu um prato de comida, nunca ofereceu uma folha de papel, nunca ofereceu um grampo à polícia civil. Eu sei, alguém vai dizer que é a obrigação do Estado. É verdade, o artigo 144 da Constituição diz que é a obrigação do Estado. Mas também diz que é a obrigação de todos. Paga almoço em restaurante decente, tanto para a polícia militar como para a polícia civil. A daqui, se não fossem as salinas, se não fossem as salinas, eles não teriam onde comer. A prefeitura municipal, além de dar o almoço aos policiais, aceitar as refeições, também dá uma ajuda do combustível. A prefeitura de Areia Branca também. A prefeitura de Paraúda também. A de Governador de Sérgio Rosário também. A de Upanema também. Todas as outras prefeituras ajudam a polícia. Mas a de Grossos, não dá um pão ao doido. Um pão ao doido. Mas o que fez os prefeitos de Grossos? O que fizeram para beneficiar em relação à segurança? Porque aqui, o que acontece, é que nós só lembramos, só percebemos de que no meio, quando a coisa está feia, quando está tudo bem, a gente não percebe. Quase ninguém percebe. Quem já esqueceu os homicídios que aconteceu nesse meio aqui? Mas, em parceria com a Polícia Militar também, com o comandante do 12º PPF, segundo o subcomandante, nós nos temos, durante as madrugadas para Grossos, no centro da Polícia, no Madrugada Segura, para dar tranquilidade a Grossos, no fato que nunca se viu em Grossos. E conseguimos até habitar um arrombamento lá no caixa da troca. Sabendo que não poderia contar com a prefeitura, eu procurei empresários aqui em Grossos para lhe ajudar a bancar o lote dos policiais que vinham. E eu só encontrei guarida em três setores. Procurei outra, mas só encontrei em três. Antônio da Artênia, Calcione e Leira da Lanchonete. Todos eles contribuíram, porque tinha mês que dava R$ 800 de lancha. Ontem, o senhor procurei, que será que foi mudar, mas nunca também ajudaram. E por que eu fiz isso? Por que a preocupação em tentar dar uma tranquilidade melhor às famílias de Grossos? Por quê? O senhor mora onde? O morro. O morro. Em Grossos? Grossos. Uma das pessoas que eu mais amo na vida mora em Grossos. Meu futuro genro mora em Grossos. Minha filha gosta dele. A família dele mora em Grossos. Meus parentes moram em Grossos. Por que então eu pudendo contribuir, eu não iria fazer alguma coisa? Eu vim para Grossos como delegado para ser último. Eu saí daqui de Grossos há 17 anos, porque Grossos oferecia como ainda não oferece. Como ainda não oferece. Eu vejo as pessoas sendo enganadas. Eu vejo os jovens se iludindo com migalhas que eles oferecem aos jovens. E isso me corta o coração. Eu saí de Grossos porque Grossos não tinha não dava oportunidade a viver algo na vida. Eu sou filho daqui de homens. Que toda Grossos conhece. Um homem de caráter, de vergonha, que é sempre corrigido no outro para receber quem vai à sua casa. Que me ensinou o valor do trabalho, da moral e do respeito. E a minha saudosa mãe. Um trabalhador que aos 72 anos ainda se orgulha de dizer, ele já pega uma enxada, meu filho. Que um dia eu cheguei lá, o meu filho estava trabalhando, eu disse, pai, que é isso, homem? Ele chegou para mim e disse, meu filho, deixa eu trabalhar, se eu trabalhar eu morro. E este homem, com toda a humildade, com toda a humildade, com toda a sua humildade, como muitos, como a Toruca, como eu, como os carros, como a Toruca, como muitos. Nós, o Senhor, ajudamos ele a ser quem ele é hoje. Com toda a sua presença de Chiquinho Lê, com toda a humildade, ele ajudou financeiramente João Leão a patrocinar a sua campanha. E nem em respeito a meu pai, e nem em respeito, e nem em atenção a meu pai, ele deixou de levantar os falsos que ele vem fazendo comigo em broca. Nem em atenção aos falsos que eu dei a ele em 92, em 2004, em 2012, porque ele nunca votou em mim. Mas já eu votei nele três vezes. Nem em atenção a isso, como muitos aqui de vocês votaram nele. Muitos, como é mais derrubando, mais bons seres humanos e todos enganados por ele. Nem em respeito ao meu pai, que sempre recebeu o homem, com a alegria na casa dele. Sempre. Nem sempre, nem puxando das lembranças. Que em todas as vezes, se for a minha casa, todas as vezes, ele nunca saiu de lá de mão da bandera. Eu nunca humilhei ele. Eu nunca fiz nada com ele. Eu falo com o meu coração. Ele está dizendo, nas ruas de Drossos, que João se está perseguindo mesmo. Eu pedi para ele vir aqui hoje. Mandei um convite nas redes sociais do Facebook. Eu pedi para ele vir aqui hoje. Mas se por acaso ele quiser vir, já dá tempo. Para ele dizer, nesse microfone, um ato meu. Um só ato. Um, João Deão. João Deão, diga ao seu povo só um ato. Não diga assim. Ele está nos perseguindo, não. Conte um ato do delegado Johnson. Um ato de Johnson que eu persegui você. Já você, João Deão, eu vou contar quantas vezes você demonstrou perseguição para mim agora. Primeiro, eu não sei porquê, ainda estou sem entender porquê, mas talvez a população de Drossos saiba. Primeiro, você percebendo que Johnson, que o povo ia dar uma cadeira na Câmara Municipal Johnson, você passou a dar dinheiro a algumas pessoas pedindo para não votar em Johnson. Depois, você, graciosamente, passou a pedir até pelo amor de Deus para não votar em Johnson. E sabe qual o único candidato coincidentemente, João Deão? Dos 39. Qual era a coincidência? Qual foi o único que foi impugnado, João Deão? Exatamente o tal de Johnson, que você estava perseguindo. É uma coincidência, não é não, João Deão? É, sim. E eu é que estou perseguindo. Coloquei, colocamos que estou na corrida, para nos substituir. Corrida de Johnson. E o que ele fez, Ronaldo? O que logo no topo dele fez? O que ele mandou que o povo fizesse? Diga que ela não é candidata, que não vai dar certo. Primeira semana foi terrível para nós. E eles espalhando que Corrida não é candidata, não. Não vota dela, não. Não vota. As pessoas vinham dizer a nós que ela não é candidata. Quem é que estava perseguindo quem, Corrida? Confirmada a candidatura, eles correram lá para a Barra e lá na Vila Nova. Quatro pessoas vinham me dizer, João, que eles estiverem lá em casa. Me deram dinheiro para não votar em Corrida. Mas lá eram dois votos, lá em casa é quatro votos. Lá agora é todo cedo. O menino saiu, piracolado. O povo foi me dizer. Ei, ei, João, foi cinco. Eu me dei para votar na Vila Nova. Como é? Foi cinco. Deu a você também? Mas me deu 150 reais a recepção de cemeja. Eu não sei se eu me errei para não votar em Corrida. Eu estou falando isso porque isso é uma realidade. Então, quem está perseguindo quem? Quem é que está perseguindo? Ainda não satisfeito. Ainda não satisfeito, passou a me chamar de capitão, coronel, um armado, delegado piolho. E o delegado de sua coja. Vocês sabem o que é o significado de coja? Eu acho que eu não mereço. Mas ainda não satisfeito. Ainda não satisfeito. Numa perseguição jamais vista pela história de Grosso, na história política de Grosso. Nunca antes vista como candidato a variador na história de Grosso. Ele correu a Natal. Que conseguiu tirar da delegacia, ele fechou a delegacia de Grosso.